E aí, rapaziada, tá vendo essa Mercedes? Eu vou falar pra primeira pessoa que passar aqui na rua essa Mercedes agora mesmo. Caramba, mãe, eu acabei de desolver passando aqui. Eu vou ver se a gente vai sentar essa Mercedes agora mesmo. E aí, pai, tá sentindo essa Mercedes aqui? Ah, você tá de brincadeira, mano. É sério, pai, pode pegar isso aí. Ah, para, mano, você tá de pegadinha. É sério, pai. Não, você tá de pegadinha, não vou pegar o bagulho seu, não. É sério, pai, você tá rentinho, mano. Não, você é pegadinha. É a Mercedes agora, a Mercedes. Como, mano, é minha? Você apareceu agora, mano. Eu tô vindo aí, tô indo pra lá, você apareceu aí. Você tá me dando um carro? Não, é sempre. Não, é coisa de louco, mano. É sempre, eu não tenho aí, mano. É verdade mesmo? Olha, mano, você é pegadinha, meu. Não, não, pode ficar. É? É a cabecinha. É minha mesmo. Beleza, ó, valeu. Obrigado, mano. Obrigado. É meu mesmo. É seu, mano, pode ir embora. Vamos embora? Vamos. Ó, valeu. É meu mesmo, mano. Tá me dando o bagulho? Sim, mano, é seu. Ó, é a brother. É firmeza, então. Ó, é meu mesmo. É seu, é seu. Pode ir, mano. Ó, primeiro eu vou meter macho, irmão. Vai. Valeu, então. Aí, rapaziada. Falar contigo, hein. É nóis, mano. Vai lá. Tamo junto. Valeu.